Você está pensando em fazer aquela imagem com um drone? De fundo você está vendo um barulhinho? Aqui temos um drone especialmente para você. Daí de casa, você quer fazer a imagem espetacular do seu comércio? Entre em contato com a Lagoa TV pelo 999303734 ou entre em contato 36722835. Aproveite essa oportunidade. O homem esfaqueado na tarde de ontem na rua Professor Lisbeth em Tapes não corre risco de vida conforme informações de familiares. A vítima, identificada como Gilnei, de 37 anos, que é funcionária da prefeitura, foi atingida com duas facadas pelo indivíduo identificado como Flávio, que é presidente dos carroceiros do município. O crime, motivado por ciúmes, ocorreu após Flávio ter ido à casa da ex-esposa para esfaqueá-la. Mas no momento em que chegou na residência, apenas o atual companheiro da ex-esposa saiu para atendê-lo. Flávio desferiu dois golpes de faca contra Gilnei e fugiu do local. O indivíduo ainda segue foragido. Gilnei, que foi encaminhado em estado grave para o Hospital da Capital, segue hospitalizado, mas sem risco de vida. Qualquer informação sobre o paradeiro de Flávio, entre em contato anonimamente com os órgãos de segurança pública do município e denuncie. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti